O melhor do Campeonato Paulista está na Record. Câmeras exclusivas, a melhor transmissão, craques em jogadas fantásticas. Tudo isso com a melhor equipe de esportes do país. Um verdadeiro show de bola. Campeonato Paulista é gol de placa, é na Record. Oferecimento Excel Econômico, seu banco para sempre. E Caças Bahia, videocassete Sinfônico, R$ 37,30 mensais.